Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você pode ver. Mas... vive aqui dentro. Consegue ouvir? Ele precisa enfraquecer a alma, atacando sua sanidade Afastando você daqueles que te amam E se alguém tentar te ajudar, ele vai machucar Por que você está sussurrando? Ele está ouvindo O nome dele é Pisatia Ele não te mata de imediato Ele te devora lentamente E quando estiver pronto Ele come a sua alma Ele está me espantando Tchau, tchau.